Não tem controle. Como sim, eu não tenho controle. Não tô dizendo que a gente não tem alguma administração sobre as coisas que acontecem com a gente. Mas eu não tenho controle sobre o que acontece no mundo. Eu só tenho uma percepção sobre o que acontece no mundo. Porque eu não tenho controle, mas eu tenho uma boa administração. A vida acontece, a vida é como é. E a partir daí, eu posso aceitar que a vida é como é. E o que é que eu posso fazer com isso que aconteceu na minha vida? Eu não queria que tivesse sido assim, mas foi. A partir daí, eu aceito. Aceitei. O que eu posso fazer em relação a isso? Pra ter uma vida melhor? Como é que eu posso perceber? Por exemplo, o fim de um relacionamento. Apesar de estar doendo. Isso era o melhor que tinha pra acontecer. Embora eu ainda não compreenda. O que é que eu tenho de melhor pra perceber nisso? O que é que isso pode me trazer? Eu percebo que existe algo que, se tudo está certo como tá. E tem um Deus maior por trás de tudo isso. Conduzindo tudo isso. Se isso aconteceu, eu confio que isso era o melhor que devia acontecer. Embora eu possa não entender. Embora possa estar doendo. Eu acredito. Eu confio que esse era o melhor. Então, quando eu estou nessa percepção melhor, eu começo a estar em paz. Eu tenho menos medo. Quando eu tenho menos medo, ou eu não tenho medo, vai chegar um momento que você não vai ter medo, nem de morrer. Eu não tô dizendo que você não vai ter reação no corpo. Reação no corpo é natural. Eu tô dizendo que o medo da morte, o que vai ser do desconhecido. Tá, e tudo é desconhecido. Amanhã é desconhecido. Tentar ter essa segurança, esse controle absoluto é o que gera dor. Quando eu entendo que o desconhecido é a única coisa que há. E que existe algo maior que me conduz, inclusive que me deu a vida. E que me tira a vida. Eu passo a confiar no processo. E aceitar que é como é e não como eu quero que seja. Embora eu não tenha compreensão do todo, existe algo que me conduz. Eu estou no fluxo do que é bem, bom, belo e justo. Pro melhor do todo, não só meu. Eu não quero estar no controle, eu confio no fluxo. Eu quero estar no fluxo do que é melhor. Pra mim e pro outro e pro universo.